Olha que doideiro! Ah, não vai filmar não, Leonel! Ah, tá filmando! Vou levar não? Pai, isso é um escredo! Só mantém aqui, tá, menino? Não, deixa baixo, vai descansar, não vai ver pra cá. Nossa, pai! Eita, rapaz, pode ser um robar, hein? Pera! Não sei, tá bem massa! Olha o tamanho, rapaz, pela sombra parece um bagrão. Eu acho que bagrão é isso aqui, ó, viu? É isso? Bagrão? Não sei. Ou é um bagrão? Olha lá, o bagrão. Ah, pai, é um bagrão. E é enorme, tá? E não é pequeno, não. O tamanho da criança, alguém? Vai pegar na boca dele. Você vai pegar ele? Nossa senhora, pai, é um monstro. Puta que pariu. Ilumina aqui alguém. Pera aí. Vou pegar ele aqui. Cuidado com o ferrão dele lá. Pega na cabeça. Deixa eu virar pra cima, filho. Aí, cabeça, pede no chão. Pede no chão. Tem que perder com força, filho. Você tem que descer. Aí, entendeu? As duas mãos. Paz. Paz, bovulho. Paz. Paz. Paz.